O que é a Maria? O que é a Maria? Segura a Maria, vamos dizer no pé Legal Que tal, Maria? Esta aí, nega O rock tá pegando fogo E eu tô ligadão Vou tomar os brinates E dizer no pé Esta aí, minha mãe Legal Esta aí, minha mãe Swing O rock tá pegando fogo Que barato Esse oito baixo tocando rock Esse negrão não é brincadeira É isso aí Legal Minha mãe Sinceramente Toma rápido O som desceu de baixo O som desceu de baixo O som desceu de baixo